Oi gente do canal Vida Simples Nortefe, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal, espero que vocês gostem desse conteúdo. Gente, a gente hoje está fazendo transporte de volta para o rio, o barco do Cezinho. Um meses atrás aí a gente trouxe esse barco para casa dele, que ele faz a reforma, ele já terminou essa reforma e hoje a gente está indo deixar, agora à tarde, deixando lá no rio Aracateaçu, a gente vai levar de carroça, ali pessoal, vocês estão vendo a carroça ali né, e aí eu vou pegar o boi né, vou botar carroça, para a gente fazer esse trabalho e ele já está esperando os companheiros para botar essa caluna em cima. Pois é gente, acompanho o vídeo até o fim, vocês vão ver mais uma aventura aqui no nosso interior diamantado viu pessoal. Pois é gente, estou aqui mostrando mais uma vez o barco do meu amigo Cezinho, ele já fez a pintura por fora e está fazendo os acabamentos por dentro e pintando também né Cezinho? É isso mesmo. Está ficando show? Está, está ficando bom. Está ficando bom né Cezinho? Demais, demais. Você já está fazendo os últimos acabamentos, já está prontinho? Tem até aqui uma vitamina aqui para os amigos, para ajudar a botar a força. Está certo, isso aí é? Para ajudar a botar a força. Isso é uma cachaçazinha, é pô? É, é, é uma cachaçazinha. Porque a tripulação é muita gente né, para botar em cima da carroça. Tem umas galera que gosta de queimar o dente. Ah tá certo, coisa aí ó pessoal. Mas ficou lindo. Daí a zinga né? É a zinga aqui, a aqui é ganhadeira de regata. Mas a zinga está doidinha para voltar de novo. Mas logo tem uma regata aí de canoas aí. Só que no final do mês nós temos uma disputa aí, duas, dez canoas. E ela está no meio dessas dez canoas, para disputar o prêmio né? Tem que sair mesmo no quarto lugar né? É certo. Sair no quarto lugar já ganha alguma coisa né Cezinho? Não, não faz. A nossa tradição não pode perder não. É só que faz umas apostas, cada um entra com 150 ou com 200 e faz dois prêmios e o bagaço trouxe. Pronto, e aí vai para frente né? Aí vai para frente. Sairzinho agora estão esperando aqui só os companheiros para colocar o barco em cima da carroça né Cezinho? É isso mesmo. A gente vê gente que é assim uma mão lava a outra né? Tem momento que um barco aquático leva um carro terrestre né? E hoje o carro, que é a carroça, está levando barco aquático né? É, todo mundo depende dos outros para viver, para sobreviver. Isso é a nossa história né Cezinho? O país funciona, a história de cada um. E é isso pessoal, acompanhe o vídeo. Vai ser muito gostoso essa aventura aqui para o Rio Aracatiaçu. Beleza Cezinho? Beleza Cezinho? Beleza, beleza. E aí? Foda-se mesmo! Oi! Aí! Oi! Oi! Ei! Oi! 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 Puxando. É, achei melhor mesmo. E aí? Não dá pra nada, tá? É um de pegar. É um de pegar mesmo. Tá liso, corotita. Olha a perna lá. Olha a perna. Olha o gado em casa. Olha, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado. Não, mano, pra tirar a bicha tudo também não. É, bora. Poxa, poxa. Vai lá. Vai lá. Solta ele, solta. Não, de pé não. Vai lá. Vai. 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 Vai tirar a tinta dela. Não tem problema não. Tinta a boca. Vai. Vai. Peraí. 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 Vá lá. Vai. 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 Tá bom? Peraí, dá connaí. Cadê asárias como atitude? Ouça. Ouça. Aí pessoal, já estamos aqui no Caminho do Rei, que está bastante longe ainda, mas já estamos na metade das viagens. Esse dia vai dar certo, viu? O cara vando aí que vem atrás aí, ó. Gente, aí as pessoas que vão evitar de retirar o barco da carroça, né, e de ir lá e colocar ele deixando ele por rio, né? Para que ele possa fazer as pesqueiras, né? Praticamente, gente, o sol já está se pondo, né? Mas falta ainda mais ou menos uns 500 metros para a gente chegar no rio. Acredito eu que a gente vai chegar antes de escurecer, viu? Dá para a gente poder gravar ainda, mostrar para vocês como é que está descendo a canoa, como é que vai estar no rio. Aí pessoal, a gente já chegou no instinto final, né? Agora a gente vai tirar o barco de cima da carroça. E tem do camurinho, surrela e tem do camurinho. Cacone tem do pedra. E aí, Cezinho, o que você achou do trabalhar e foi positivo? Aqui pode botar farinha dentro. Pode botar farinha dentro. Aí pessoal, Cezinho, agora vai. Pode botar farinha dentro. Vai levar lá para o cais, lá, leva lá para o bordo, né? Pode botar mara e solta. Pronto, Cezinho. Valeu, Cezinho. Valeu. Valeu, meu querido. É rema aí para mim. Ei, Cezinho. O que eu posso dar minha cachaça? Aí é para tirar o gosto do negócio aí, legal. Não pode arrochar isso. Pois é, gente. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para todos que acompanham o nosso canal. A gente só tem que agradecer, viu? E aí, garoto.